Venezuela. Nossos vizinhos atingiram quase 95% da população vivendo na pobreza. Foi o que divulgou o jornal El País no último dia 29. Mas o que aconteceu para um país que já foi considerado o quarto mais rico do mundo chegar a esse patamar? Eu sou Renata Nunes e vou te contar um pouco mais sobre a história da Venezuela. Por cerca de três décadas, a estabilidade social junto com a riqueza de petróleo fez da Venezuela um país muito próspero. O PIB per capita em 1950 era o quarto maior do planeta. Duas décadas depois, em 1970, o índice de pobreza ficou abaixo dos 15%. Para ter um parâmetro, na mesma época, esse valor era cerca de metade do índice do Brasil. Mas muitos foram os fatores que fizeram a Venezuela chegar à situação atual. Considerado um país rico por sua reserva de petróleo, a falta de administração acabou sendo uma âncora, pois o governo centralizou no setor e não deu atenção devida para as outras áreas de desenvolvimento. Vale ressaltar também que a reserva venezuelana é de um petróleo pesado e de difícil extração. Avançando um pouco no tempo, em 2003, já no conturbado governo de Hugo Chaves, o país começou a restringir o acesso da população ao dólar. Em 2008, os preços do petróleo ultrapassaram 100 dólares o barril. A receita e os gastos públicos do país subiram na mesma proporção. Através de uma agência conhecida como Cadive, os venezuelanos podiam comprar dólar a um preço baixo e fazer uma reserva econômica em moeda diferente e mais forte que o bolivar venezuelano. Tudo isso deu origem a uma bolha. Os venezuelanos tinham a sensação de conforto financeiro, com renda alta e preços de bens e serviços baixos. Todas essas regulamentações geraram um mecanismo de corrupção em todos os níveis, alta inflação e perdas nas reservas internacionais, que foram só crescendo com o tempo e a desvalorização do preço do petróleo. A situação já não estava boa para o país sul-americano. Mas se somar a isso tudo, a desconfiança do investidor estrangeiro, que ficou desconfortável de investir em um país totalmente instável, você terá no final dessa equação o resultado catastrófico que conhecemos hoje. Um país empobrecido e deteriorado, onde os cidadãos não têm renda suficiente nem para cobrir suas necessidades básicas. Quase 95% da população vivendo na pobreza, 8,1 milhões de venezuelanos desempregados e 3,6 milhões de pessoas já desistiram de procurar emprego. E vale lembrar que o país ainda tem a maior reserva de petróleo do mundo, com quase 304 bilhões de barris. Porém, como já mencionado, alguns problemas fazem que a Venezuela não seja uma boa produtora, com uma difícil extração e os custos altos. A corrupção e a má administração de anos marcou para sempre a história da Venezuela, que tinha potencial para ser uma economia forte e próspera. Siga a BMC News para mais conteúdos exclusivos.